A 12ª-feira das Artes dos Ofícios e Sabores de Vimeoso apresentou o seminário A Inovação no Interior como Fator de Competitividade que apresentou um conjunto de tópicos como negócios, startups, investimentos e a importância da Rede Nacional de Incubadoras que consiste numa rede de entidades que apoia negócios numa fase inicial. As incubadoras e aceleradoras têm a capacidade de mentoria, acesso a infraestruturas, oportunidades de investimento e um ambiente de trabalho em rede. O seminário que aconteceu tem a ver com a possibilidade da competitividade em territórios do interior. Nós temos uma incubadora de empresas no Distrito de Bragança, há três. Nós temos uma localizada em Vimeoso que tem feito um trabalho de excelência e que tem alocado vários investimentos não só no Conselho mas também para fora do Conselho. Porque a nível das incubadoras é essa também uma das nossas obrigações. E portanto, mas tivemos aqui exemplos de turismo rural, tivemos exemplo do testemunho da Cooperativa Mirandesa e como eles estão a trabalhar e as dificuldades por que passam a importância das termas da Torronha, a importância do IPB na formação dos agentes locais e das pessoas que ficam pelo território. E portanto, acima de tudo, discutir de que forma é que nós podemos ser competitivos e acreditar no futuro dos nossos territórios, que é isso que nós temos que trabalhar. Outros tópicos falados foram o termalismo, que tem vindo a impulsionar a economia local como oferta e imparte de saúde termal na região das terras frias e a importância do setor agrícola e do setor do turismo no desenvolvimento do território. Já estamos com seis anos de existência, uma atividade aberta há sete anos. Fomos pioneiros neste conceito em Portugal, tudo começou aqui connosco em Trás-os-Montes, que é o conceito glamping, que não é mais do que experiências no contacto direto com a natureza, onde as pessoas deixam de ter o pouco conforto de uma tenda e começam a ter um conforto muito mais interessante, que é dentro de uma cabana onde tem todos os componentes para umas boas noites de relaxe e de confraternização e luxo. Também foi apresentado o impacto do Instituto Politécnico de Bragança como parceiro na qualificação de recursos humanos para o desenvolvimento do território e da fixação demográfica, apresentado no modelo do ecossistema de inovação. O tema do seminário é a volta da inovação e a captação e fixação de pessoas no território e este, aquilo que nós viemos apresentar, não é mais do que uma interpretação do que papel nos últimos 40 anos o IPB tem para este contributo. Desde logo o primeiro contributo como fonte de desenvolvimento do conhecimento no território, que permite, consequentemente, a dinamização económica e o bem-estar das pessoas que pertencem a este território. Numa segunda fase falamos da capacidade de atração de novas pessoas ao território. Ou seja, numa primeira fase os estudantes nacionais e numa segunda fase, nos últimos 20 anos, o papel da internacionalização do Politécnico tem permitido, e que hoje temos em 10.500 alunos, 3.900, não são portugueses. E uma boa parte desta massa humana vai ficando a trabalhar no território, ou seja, mais uma vez, um contributo para a atração de pessoas ao território. Numa terceira fase, a transferência do conhecimento e da inovação e da tecnologia para dentro dos agentes económicos, para dentro do setor social, da indústria, do comércio e do setor público. E com isto estamos a tentar complementar a segunda fase. Mais empresas, mais empresas inovadoras que querem a ser de mão de obra qualificada, e com isto vamos expandindo esta capacidade de atração e fixação de pessoas. Foi este, globalmente, o nosso contributo para o seminário de hoje. Este seminário apresentou alguns desafios e algumas soluções para o desenvolvimento do território em vários aspectos. Legenda Adriana Zanotto